Atenção, torcedor, bola rolando, começa o jogo. Vamos com Vasco e Fortaleza, é mata-mata de Copa do Brasil. São mais os caras que recebem no pé pra brigar. Agora bateu o Fortaleza. Vem Fortaleza, Marinho mandou pra fora. Recupera o Fortaleza, Pochettino enfiada pro Marinho na área. Tentou bater cruzado, falhou, Léo Jardim é gol. Arbitragem não deu. Aperta o João Vitor, ganha. Bola pro Adson, pela direita passou o João, o Adson bateu pra fora. Entrega pro Paier, bico da grande área, tentou a inversão pra área, Marinho. Faz o recuo ali, torcida pede pênalti, me pareceu com o peito o recuo do Marinho. Mas aparentemente bate na mão sim, agora olhando bem, cara. É que agora, agora eu vou defender a gente. Agora tá em câmera lenta, né André Matos? Em câmera lenta ficou mais fácil pra gente ver aqui no telão. É esse ângulo, né JP? O braço muito aberto, dá pra ver no telão do estádio. O estádio inteiro reclamando e pedindo o pênalti, né? Que parece bem claro. É hora de gol aqui em São Januário. Pra explodir a colina. Pra barreira do Vasco tremer. É a casa do legítimo clube do povo. Tá autorizado o Verrete. Toma distância, partiu. O Verrete bateu. É gol! Gol! Se corta o pitão. Bem o David de cabeça. Companhia pelo meio. A bola é boa pro Adson. Passou o David. Bola pro David. Vai, David! Vai, David! Invadiu a área. Cruzou o Oviaete pra fora! Meu Deus! Era a bola da virada, gente! No Adson. Não deu pra puxar o contra-ataque. Que pena. E o Fortaleza com o Pochettino. Levantou pra área. Léo Jardim! Meu Deus do céu, cara! Fez a abertura. Breno Lopes lá na esquerda. Enfiada pro Felipe Jonathan na área. Cruzamento! Toque na trave! Meu amigo! Na verdade, quem tá por ali é o Rosseto. Agora com o Tinga vai cruzar. Partiu o levantamento! Toque pra fora! Meu Deus, cara! Abriu na direita. É bom passe. João Vitor. Encostou o Paier. João Vitor recebeu. Passou pro Paier. Pintou o cruzamento. Verrete! Pra fora! Seguem seis jogadores no aquecimento. Ele cobrou a curtinha. Pro Pochettino. Recebeu condição legal. Trouxe pro Pé Canhoto. Marinho não. Marca, gente! Marca, gente! A batida pro gol. Pegou! Léo Jardim! O descante é essa cobrado. Cobrado curtinho. Recebe de volta Pochettino. Bateu pra área! Salvou! Léo Jardim! No cero segura. Lá do outro lado tem o Pikachu, gente. Pochettino com o Pikachu. Na área devolveu pro Pochettino. Ela sobrou pro gol do Fortaleza. Tá impedido. Vamos, Adson! Tá passando o Verrete. Passando o Paier. Adson rolou pro Paier dentro da área. Ajeitou, demorou, segurou. Abriu pro Puma. Cruzamento. Verrete! Verrete! Gol! É do Vasco! Na diversidade, a camisa pesa, meu amigo. Essa cruz de malta é muito pesada. Chegou pro Piton, corta a tinga. Rebote foi bem em esforça. Ajeitou pro Paier, enfiada de bola. Pro Piton bateu, é gol! É gol! É gol! Gol! Do clube de Gatas Vasco da Gama! O Fortaleza tinga. Fez a finta em cima do Rayan, trouxe pra canhota, rolou no meio. Vem o chute pro gol! Vem o Moisés, carregou, bateu! Léo Jardim! E o jogo vai acabar. Vamos pros pênaltis aqui em São Januário, Isidro. Batiu Dimitri Paier pra bola, bateu, é gol! Goleiro pra um lado, bola pro outro, Isidro. Autorizado, partiu Lucero, bateu, é gol do Fortaleza. Autorizado esforça. Foi pra bola, partiu pra esquerda, é gol! Beleza! Pelo Wilton Pereira Sampaio, partiu Iago Pikachu. Gol do Fortaleza, cobrança perfeita, Isidro. Lucas Piton, partiu pra bola, bateu, é gol! Com emoção, hein, Isidro? Léo Jardim posicionado. Autorizado, partiu Hércules, bateu! Deu bem, hein? Pouca distância, toma o Puma. Partiu Puma, bateu, é gol! Maravilha, Isidro, perfeito! Partiu Zé Welleson, pé direito! Gol do Fortaleza, deslocou. Autorizado o Pirata, partiu Verrete, bateu, é gol! Autorizado pelo Wilton Pereira Sampaio. Léo Jardim, Léo Jardim, Léo Jardim. LEEEEEEEU JARDIM! LEEEEEU JARDIM! LEEEEEU JARDIM! O Vasco passa pras oitavas da Copa do Brasil. Léo Jardim se consagra. Salva o Vasco dos pênaltis. Léo Jardim se consagra. Léo Jardim se consagra.